Hummm Pô, vocês estão em 4, eu não resisto em jogar isso aqui né, mas eu vou gastar um ponto level 5 e 6 é foda, né Que eu vou precisar disso aí depois Esse aqui é level 4 Pode ser Impero É Gurtar, está chegando só a hora amigão Pega o mago, pega o mago Mocê Pega o mago Mocê Pega o mago tá nãozinho pulador caramba você que é o brabo então eu voltei um contra-ataque com vantagem com a do raio traçante né falou que tá no alcance nem falou e aí e aí você está imóvel como é que o cara bate 20 com a massa? não me ensinei velho e aí o cara é muito brabo imperó 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 esse imperó não está funcionando não amigo é o poçãozinha não passar para o brauma? não 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 mangó mais um Porque aqui é a ponte que eles não desceram para mim, né? Então esse seria para lá? Aqui é a saída, tem que subir, aqui na verdade, vamos lá, vamos conversar com o Mano Gortach, não posso ser frustrado em todos os planos dele, pelo menos a maioria, né? Aqui foi de onde eu vim, o atalho O que você sugere? Nós precisamos encontrar um diabólico, um que o seu sal, deveria ser capaz de nos entrar naquele cavalo do diabo, uma última viagem para Avernas, pelo menos isso seria por uma boa razão, certo? E se eu ir embora daqui, deixa eu ir para um nível superior, que aqui parece uma sala de morte para eu ficar, não recomendo, né? Me parece uma solução mais sensata Quem vai se fuder é o meu clérigo lá atrás Quem vai se fuder é o meu clérigo lá atrás Rapaz, não dá para brincar nessa sala não, tem negócio para atirar granada, negócio para atirar... Que isso, velho, isso na sala de conselho, hein? Coisa de maluco, velho Bom, bravo, tem que parar bem na porta Câmera dos deputados deveria ser assim? Calma aí Calma aí Tem um Reels no Instagram, hoje quando eu estava indo para o trabalho Eis que você está jogando Baldur's Gate e espera seu turno Aí a pessoa faz o turno dela, aí passa o turno, vai lavar a roupa, vai fazer o almoço, vai cuidar da criança Aí depois que ela volta, está na vez dela É tipo isso Passou um teste nessa fase Passou um teste nessa fase Após a gente perder aí, um braão Depois do atirar Taste minha atura É Dado a situação aí, da hora de medo É melhor jogar alguém que não tem medo ali, né? O que é isso? Está vindo por aqui? Oi meu chapa Eu vou fechar a porta na verdade fiquei esperando não dar tempo dele me bater Caralho tem que ter 4 de dano Aba 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 Aí Eu sou fúria, eu sou a morte Deixe meu nome ser conhecido Desvantagem é foda, mano Tem que jogar benção na galera aqui Ui, tome Tome gotoso Caralho, cinquenta de dano Uma magia, que que é isso O jogo é proibido de subir de level Mano, essa magia de praga é foda, viu Cadê a versão urso do pai de família aí? Isso é muito perigoso pro jogo O jogo é mais 18, mas também não é pra tanto, calma aí Tô com medo desses dois aqui ainda Lide com isso Eu vou ascender Não tem tempo de perder Não tem tempo de perder Deixa eu ver Olha aí que malandrinho Aí é foda, se jogar praga vai derrubar a Leisel 51 velho É muito dano cara Tá louco, metade da vida é uma magia só Tá louco O Minion É, praga do boost shield Deve ser mesmo, viu Pra esse dano todo Proprio Proprio Nessa hora o terror também é chatinha Vamos usar Skake morto nos ação né Porra, um de vidro toda hora Toma de praga de novo, morreu Não temo conjuradores de outros deuses Mas qualquer apoio aqui é bem vindo gente Meu urso corujo é muito gordo para passar aqui Já que vocês gostam tanto de veneno Pego um pouquinho mais pra vocês E melhor que isso Se fosse o Divinity Tudo agora ia pegar fogo de praxe Toma fogo alquímico aí também Ih, peraí, caminho interrompido Quero ver ficar no caminho dessa porra Chega aí, segura Show de best na sua cara Fica de boa aí E aí, amigão, vai o pé atrás Tá ruim de respirar aí, né? Sumi, mano Solta de novo no pezinho dele Por algum motivo a Consul de ferro tava viva aqui ainda Acho que eu dei dano Não letal nela Alvo encoberto por sombra Como assim, mano? Eu tô dando luz do lado dele Como ele pode estar encoberto por sombras A câmera que tá, tá difícil Não, gente, não pisa Não, a gente tem uma fumaça letal pra matar vocês Não, eu tô esperando Eu cravo sangue Eu tenho uma longa rua em frente Não, eu cliquei pra falar Tem outra coisa que aconteceu também Fala com a jarreira Você tem que pensar que ninguém te fez É isso aí, mano Que conta incrível O que você acha dele? Eu acho que você está falando O que você acha do? O que você acha do? E o óleo do noxo Para abrir a caminho Precisar para apagar O que você acha do ir Agora o dragão Anser Foi o amigão de Boldering alívio. Nós seríamos fãs de deixar ele dormir enquanto os três mortos, escolhidos, arrastam a cidade. O grande devido cresce grão. Ele faz sua oferta, mas apenas após nos dizer onde encontrarmos o que nós procuramos, o Orphic. Eu acho que nós precisamos ver se esta casa de esperança está aberta aos visitantes. Você acha que eu estou soltando? Na verdade, eu prefiro viajar em uma pequena caixa como esta. Não perdidos por números, nós somos livres de atingir, em vez de reagir. Um pouco como os antigos. Com alívio, cada um é tão peculiar. Dê ou dê alguns tadpoles. Sua experiência era valiosa. Uma forma de dizer, I gods, eu espero que suas ferramentas não rompem no primeiro golpe. Não se preocupe por mim. Eu vou tentar o meu melhor para continuar. Ah, dá para ter ela como companhia também. Não sabia. Agora que estamos viajando juntos, notei que não sei muito se a seu respeito. É verdade que você já lutou contra os três mortos antes? Essa mina deve estar no Baldur's Gate 2, provavelmente, né? Pela história que ela contou agora. Pela história que ela contou agora. Pela história que ela contou agora. É isso. Tem mais que falar com ela aparentemente, caralho. Eu estaria mentindo se eu disse que eu era certeza que nós iríamos sair daquele templo vivo. Nós enfrentámos Baal lá antes. E eu não estava pronto para contar a Lach uma segunda vez. Mas Lach não tinha uma parte nela. Só você. E agora é o turno Gortash. Nós precisamos do seu pedaço para terminar isso. Mas você planejou comprar isso. Então, deixe-nos ir pagar o Lord Liar uma visita. Eu vou perguntar. Você disse que poderia saber algo sobre os Elytides. Mais do que eu gostaria. Na minha idade, eu era uma breve e muito desesperada membro da mente de uma coluna. Eu senti a forma que eles pensam. Eu vi o mundo como eles pensam. Os criaturas fãs e inaturales que encontram a fãs em nós e se tornam a sua vontade. Mas então, quem eu estou falando? Você tem muito mais experiência do que eu. Ainda mando na minha mente, pretendo que continue assim. Eu acredito em você. Você me lembra de um outro que eu conheço. Marquado por forças além do seu controle. Os deuses podem gerar o poder ou se retirar. Mas, tanto quanto a sua vontade permanece, você tem a única arma que você precisa. Eu não sei. Tá bom. Mano, tem mais coisa a falar com ela, não é possível. É verdade. É verdade. É verdade. Tem mais coisa. Vamos lá. Deixa ela falar, velho. Tá foda, mano. Os carpas foram fracturados. Infiltrados por doppelgangers. Talvez nós possamos ter feito algo para ajudar. Ou apenas caímos... Eu esqueci real que a sua mãe existia no acampamento, mano. Eu só tenho a minha própria culpa. Eu não tenho sido muito generosa com a verdade. Eu vim aqui para aprender sobre os escolhidos. É verdade. Mas eu coloquei meu coração procurando alguém também. Diga-me. O que foi? Foi o primeiro efeito do que este plot. Um círculo de cultos, com mind flores em sua corpão. Nós talvez feia isso. Eu consegui terminar de dar. Ficou a partir da roção, mas antes de eu ir para ajuda, Mince charged em. É mesmo. Foi caos. Ele foi desenco. Trabalhado sob uma massa de tentacos. Eu tive uma escolha Fique e deixe a palavra deste culto morrer conosco Ou deixe-lo E vive para lutar em outro dia Sinto muito Jair, é mais coisa cruel as fazer O mundo toma muito de aqueles que presumam defender-lo Mas às vezes Você tem que levar Aí fala pra caralho Que isso mano, já quer me pegar Isso eu já não matei ele Vamos atrás dele Por nenhuma outra razão que o que eu pedi Talvez vocês dois vão se aclamar Sem reclamar não vou não Eu nem quero o que eu vou fazer senhora A guilda A guilda Você tem que daria sorte com um lado, igual é isso A guilda A guilda A guilda A guilda A guilda Tá bom Já pensou em outras maneiras de encontrar o Minsk? Eu tenho Eu não duvido não que eu talvez tenha matado ele Não faz nada Os Harpers São a melhor informação da cidade Com eles sem a acção Nós teríamos que voltar para o segundo melhor 9 Fingers Kim Tá bom Isso eu já sei o jogo Um inferno Um inferno Um inferno Um inferno Que é um inferno Que é um inferno O inferno É não o que eu usar Nem é péssimo Se você tem o que quer A tua garota Mas as duas nossas operações passam fora das lei Quando necessitadas Ela só gosta de estar melhor Tá bom, tá, é só isso que ela queria falar, só tudo isso E essa aqui, tem alguma coisa pra falar depois que vai descer o cacete do maluco lá? Cara, a armadura dessa mulher é muito louca, velho, muito foda, velho Prazer foi meu, ele mereceu o destino que teve Ele fez, e ele veio Agora, meu amigo, basque em sua vitória Eu vou fazer o mesmo Meu querido, nós temos que informar nosso amigo de nossas notícias Quero ver Quero ver Eu também acho que elas vão só dar uma farunfada só, velho Então me meti no pé pra isso Fala aí, Raul, assim, fugiu por pouco, hein, amigo? Como você está? Você não ficou ferido quando ele te levou, eu espero Já teve notícias de Daniel desde que seguimos em frente Não, não tem como, porque não dá pra voltar pro capítulo anterior, amigo Tá bom Próximo, Gale Só isso? Cabeças suspeitas Não quero passar na mesa aqui, não Salve, Gualtax Isso foi o seu trabalho, não é, Carlac? A destruição do meu watch de estrelas Tanto uma vingança Essas coisas foram malas Justo como o seu papá To think I ever worked for you Proudly, too I never meant to harm you, dear Merely to help you realize your vast potential You sent me to the hells You let Zariel take my heart As though any of it was yours to give away The greater good, Carlac Something I wouldn't expect you to understand You feel no regret, do you? All right How about fear, then? You can't hurt me, you need me Whether you and your friend realize it or not Do we now? Acho que não, amigão Não, eu nunca concordei melhor com ele Whether or not you accepted my generous offer The fact stands That you cannot control the elder brain Without my expertise I'm sorry you feel wronged By how things ended between us All those years ago But now we must look to the future You make it sound like we were lovers Or friends But that wasn't it I trusted you I respected you It was my job To protect you And that's what I did I was so young I didn't recognize evil when I saw it When you turned on me I was too dumbstruck to realize what was happening No way he'd hurt me, I thought He betrayed me for reasons I still don't quite understand But I suppose evil has no real cause I just... is... is... until... it isn't... You are a brat You're going to burn this place down Good... Oh my God Hahahaha Hahahaha Fogo no parquinho Hahahaha Eu esperava qualquer legenda, man Hahahaha Qualquer legenda Menos fogo no parquinho, man Hahahaha Não... O que ele tem aqui? Concha da resistência. Imunidade e dano do trocovão. Além de resistência e dano físico e elemental por um turno. Aham. Bom, então você não é imune a esse aqui. Caraca, eu deixei a cadeira envenenada. Esse é o meu nível de poder. Raios solar? Raios fosquentes. Guarda-refletor ativo. O que é isso? Qualquer projeto de disparada contra esse personagem é mandado de volta para onde ele veio. Tá. O que tal você queimar, amiguinho? Engordagem, eu percebi que você está embaixo de um lustre. Será que você toma dano do lustre? Você toma dano do lustre e é jogo do ano. Eu vou embora. Eu vou embora porque não dá, né? Desapointed. Nem enchei mais nuvem aqui. Meneirinho, vai roubar o balde de gate 3. Calma aí, né? Todos os lacais de Bane ao redor desse personagem recebem mais um de força. Esse efeito pode acumular. Eu vou embora. Não tem um lucro. 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 Não quero arriscar de deixar ninguém embufado não Minha nuvem nem está aqui mais e os caras estão mandando, não entendi nada Na verdade está assim porque está aqui líquida, só sumiu o efeito Por algum motivo É, está aqui ainda, mas isso é bom Agora eu vou mudar a nuvem A proteção ativa para a nuvem de nós ser interrompida, provavelmente tem oportunidade de quem? Ah Não é um problema Ah 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 Como assim? Ah 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 O que é isso ai mano? E eu em? O que é isso ai? Crítico na tua cara Tá na hora do pau Gortache Uhuu atordoado, se fodeu mano Se você não tiver mais nenhuma surpresinha guardada ai na manga Você vai tomar Ah ela vem a praga né mano Literalmente Não tem como acertar um pixel aqui que não vai acertar os dois lá Deixa me ver Tá pra acertar só ele? Se acertar só ele ta bom pra mim Ok, esse pixel aparentemente pelo que o jogo esta me indicando O cara esta atordoado O cara esta atordoado, não passa vergonha não mano Esse é o momento Time to strike Faltou só 20 em Acho que dava pra matar Oxi Caralho 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 O que que aconteceu velho? Calma ai produção O cara esta prostado atordoado Calma ai produção Como é que eu resolvo essa situação aqui agora em? Caralho Caralho, acabei de salvar essa porra mano Caralho 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 Se quer nuvem de gás tóxicos então não vai rolar Tá resolvido Não tem como ter cutscene se todo mundo estiver morto É hora de ir Isso colocou o vento em minhas vozes Então o Gortash não é mais que uma peça de carne? A mesma que o resto de nós Ele está morto agora, você ganhou Tudo isso é demais para absorver, não é de admirar que você esteja sobrecarregada Eu vou morrer Eu estou terminada Ele está morto E ele não está mais desculpado agora do que ele foi antes O que foi o ponto? Eu ainda morro Eu morro Eu vou morrer Talvez ainda possamos consertar seu motor, estabilizá-lo Pior que eu tenho Minha intervenção divina está aqui até agora Eu vou ser morto como um Gortash qualquer dia agora Qualquer momento E o que então? Vai para a cidade de julgamento Para gastar em desculpamento Para gastar em desculpamento Para gastar em desculpamento Para gastar em desculpamento É isso para mim? É isso tudo? É isso tudo? E você? Você só vai continuar, não é? Para ver as estrelas Para agir suas mãos no campo Para dançar Para comer Para fazer amor toda noite Tudo 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 É isso É minha recompensa Tudo É isso É por isso Eu sobrevi 10 anos de tormento A luta A glória A soledade A soledade A soledade A soledade Tudo Tudo O que eu poderia morrer Porque a pessoa que eu a confiar mais Me deu para o diabo O personagem está dando zero fodas Não é verdade Eu não quero isso assim Você poderia tentar... Você tem um espelho de desejo na sua peça O que eu deveria fazer agora? Calma ai Reze comigo ai minha filha Eu te ensino Pedir por um milagre Pedir para que a vida de Carlax seja salva Confia Moradim nunca Nunca Abandonou a play E eu ainda tenho a minha intervenção divina para usar Aguarde Moradim irá fazer grandes coisas ainda Com essa intervenção divina Tenho certeza Eu ainda tenho acesso a minha magia então eles ainda não desistiram de mim Isso é verdade Não desistiram de mim também Vamos sair daqui Eu sempre me amei esse lugar Estupendo gigante ou qualquer coisa Eu acho que eu preciso ir para um tempo para um tempo Estar sem Estar no céu Você pode me encontrar depois se quiser Obrigado Obrigado por ouvir Por existir Eu te amo Que isso? Calma ai Carlax Eu sou casado Para com isso ai Calma ai Ela foi embora mesmo? Foda-se Calma ai Manopla com pedra de netheril Ataque desarmado causa mais um D4 de dano de energia Calma ai mas eu estou pegando todos pegando lute aqui Depois sai ai mano Puta que pariu viu No caso precisa nem ajoelhar no meu caso né tio? Porque eu sou anão já Então eu só rezo não precisa ajoelhar Suspeito Aqui ele é Tão inocente Mas com tanto potencial Você tem feito muito bem De fato Os netherstones pulsam com energia psionica Permeando-te, te levando-te em linha com o seu ritmo A tromba rápida, crescendo, crescendo em uma única sensação Uma localidade Nossa a mesa explodiu do nada ali atrás Mas... É... 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 Nós temos que voltar para as docas da inferacidade Beleza mestre Aqui antes que você procede O cérebro estará esperando por nós Não foi isso que você falou um tempo atrás Você falou que quando eu pegar a última pedra Ele ia ser libertada e ficar livre Mas tá bom Ainda é combatente depois de tudo que passamos é Na verdade eu vou mandar aqui Me preocupei com você, tá tudo bem? É... É... Mesmo os meus melhores esforços Eu continuo tentando Flopar e desistir Mas Carlatt não me deixou Eu esqueci de alguma coisa importante? Hum... Podemos falar disso mais tarde Minha preocupação agora é com você É... É... Aqui eu estou Aqui eu estou Aqui você está respirando Falando Falando Mesmo rir Se quisermos É muito precioso dizer isso Mesmo isso tudo Eu estou... Feliz Se você está feliz Eu estou feliz Nesse caso Há algo que eu queria perguntar Você vai ficar com você Você vai ficar com você Você vai ficar com você Quando é hora Para eu ir Cara, esse cara da que eu morrer na minha gameplay Eu vou ficar muito triste Eu acho que eu posso fazer tudo Se você estiver lá Na moral Mesmo morre Nós vamos te curar antes que isso aconteça Tenho certeza Tudo bem Mas se não Eu espero que eu possa contar com você Você ainda não me deixou E seria um show pobre Para começar agora 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 Enough tragedy Eu não me deixei ainda E a nossa jornada Está empurrada com Héroes importantes Não é? E se eu morrer Eu vou morrer E começar a lutar E começar a lutar Motor oil Obrigado por tudo Soldado Eu estou muito feliz Estou muito feliz Estar com essa coisa Estou respirando Estou muito feliz A mesa Estou muito feliz Estou muito feliz Qual que é a parada aqui? Minha cara Pode até a casa do pesar, enquanto temos um seguidor de charge, chamado Ferg, ele revelou o Klaus escondido, blá 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 Tá Tá bom Parece que é um bom momento para falar Bem-vindo para a casa de desculpa Ou talvez bem-vindo é a palavra errada, Shadowheart Houve algum debate se você pudesse chegar e enfrentar as consequências de suas ações Eu acho que você tentou fugir, como um craven Spare-me o Venom Eu tenho certeza que a Mãe superior terá bastante de sua própria Tudo em tempo de tempo Como eu disse, em tempo de tempo Primeiro você submite ao mapa do coração Só então podemos saber o que tem que ser feito com você Capinhamento de que? É um lugarzinho bacana esse, né? Cheio de gente simpática Vamos lá É como se a gente tivesse opção de escolha, né? Se essa é a casa do pesar, imagina a casa do ódio Posso escolher o lugar que você está? Sentei aqui então O cara é psicólogo mesmo Cara, eu paguei pela terapia Shadowheart Vai lá Fique em paz Depois eu faço a minha terapia aí Vamos ver E aí, João, boa noite E aí, João, boa noite E aí, João, boa noite E aí, João Mãe superior Mãe superior Biconia de Vê Você ainda tem o poder de reconhecer os seus melhores Bom Agora descende Você tem muito para responder Uma projeção astral Nós devemos tomar isso de verdade Ela é inteligente por meio Mas e minha terapia aqui, mano? É, amigos É, amigos Quando o Messi resolve interagir com seu background, é isso aí que acontece Eu daria uma chance Eu lembro agora Eu lembro esse lugar Uma toda criança que se desenvolveu em esses lugares A família superior deve estar perto A próxima vez isso vai ser tudo É, eu lembro Eu lembro esse lugar agora Uma toda criança que se desenvolveu em esses lugares Uma toda criança que se desenvolveu em esses lugares A família superior deve estar perto Eu vou estar com você Eu vou estar com você Dê-me o artefato E eu posso fazer isso rápido Certo Eu não respondi para você Não mais Eu estou aqui para minha família É certo Eu sei o que você fez E não vai ser rápido Não para você Essa é a sua família E agora você se tornou o seu corpo O artefato foi a sua última chance De provar a sua própria E você se tornou É, deixa ela cuidar aí Você aí Surreira-se a minha agora E você pode considerar As forças da Sra. Shah As suas alias Nas lutas para o próximo Nunca Como você gostaria Lê-lá-lê Forá-Shah Nossa Eu vou ter que brigar com todo mundo O combate vai demorar 57 horas Meu Deus do céu Eu quero Na moral produção Vamos lá, né? O que é mais um templo a ser exterminado por mim? Esse é o tipo de batalha que puxar as regras das unidades do tabletop do Warhammer é a melhor jogada, né? Pior que é Beleza, migona Coração desviado Vou tomar ataque crítico automático Dela Isso machuca Caralho, velho Que porra de espada é essa, mano? Que isso, cara? É bom, hein? Que que foi isso, mano? O que aconteceu? Meu Deus Aparentemente eu fui engabelado, amigos Não consigo fazer nada aqui Não vai dar para matar esse combate aqui não, velho Obrigado a toda essa galera aqui, dando muito alto, velho O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, tem muita gente, velho Na moral, eu tô cansado de olhar ali em cima, velho Tei Tei Sim. Acabou. Eu não consigo nem imaginar como isso aqui pode dar certo E aí 3 desarmar não rolou A luta é uma hora, a escuridão te espera! Você é louco, mano, acho que já foi de base já Difícil isso aqui, mano Esse é difícil Será que você focar na principal e o resto você desiste? Dá para tentar fazer isso? Um... Obrigado. Obrigado. O que se eu quiser é voltar correndo para a pendrada. Para pegar um gargalo. Nada me impedir, certo? Eu sou o instrumento da Lady Shah. Você não pode ganhar. A estrela de Temopila sempre vence as batalhas. Aqui os números deles não serão nada. Porque esse cara aqui machuca demais. A gente tem uma vantagem. A gente tem uma vantagem. Desarmei mesmo que se foda. Desarmei mesmo que se foda. Aguardemos agora a trupe. É melhor você cercar por todos os lados ali. Do you? Do you? Do you? Do you? O que é isso? Vai ficar perfeito, só volto a conseguir castar um negócio de amarra aqui Toque necrótico a distância é muito vacilo, como é que é um toque sem a distância? E aí o cara estragou toda a play com esse negócio O cara estragou toda a play, maluco No ultimo turno Se eu podia fazer alguma coisa, o cara estragou toda a play que eu ia fazer Toda, absolutamente toda Nossa Que raiva Não consigo soltar nem uma magia aqui agora É isso né? Fazer o que? A luz é fútil A escuridão te espera Eu não vou me derrotar Eu não quero que eu tenha Eu não quero que eu tenha Eu não quero que eu tenha Eu vou pegar os 3 ai O que é isso? O problema é que não tem como eu tirar a escuridão, né, velho? Se eu não for lá batendo o cara que soltou ela Se eu não for lá batendo o cara que soltou ela O cara ainda passou no teste, corno Mais 5 horas sem jogar, vamos lá Vamos lá Vamos lá Os caras sem morrer na escuridão é muito vacilo, né Em teoria, magias que causam luz mágica era pra cortar a escuridão Mas não funciona Nossa, esse cara dá muito dano, velho T-mei 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 Temos uma escuridão à espreita, né T-mei Se não está maior que eu deveria estar criando essa missão Cadê ela? Sumiu Por que você precisa chegar perto para soltar isso? Ok Eu só emolho as minhas spores nele O melhor que eu quero jogar é que eu ando de qualquer jeito aqui Ah, eu estou escondido E substituir o raio Não era para largar, mas beleza Para arremessar Falha minha Nada funciona direito nessa porra Não sai a magia É brincadeira Ah, foda-se Eita, os dois dps do mesmo cara, que foda em Ah 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 Com certeza não vou conseguir fazer esse combate hoje que já vai dar meia noite e eu não vejo sinais de vitória aqui Ah Por enquanto não pelo menos A estratégia que é muito boa O problema é que essa cegueira não acaba com toda a estratégia Ah 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 O que é isso? . 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